Cadê, mãe? Vai. Valentina, a massinha. Não, boca não, Valentina, boca não. Tá doida pra experimentar, ela assina a massinha. Aqui, Valentina. O Pedro sabe o que ela faz. Boca não, boca não, Valentina. Deixa eu ver ela mexer, mãe. Boca não. Não! Boca não, pra mexer. Não, boca não. Não pode botar na boca. Toma esse aqui. Esse pode. Esse pode. Esse aqui não é chocolate. Vamos, olha. Pedrinho. Pedrinho. Vai mexer. Isso. Ah! Boca não, Valentina. Boca não. 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 Deixa eu atirar. Deixa eu atirar. Aqui, mãe. Vou dar um pedacinho aqui, tá? Aqui. Isso é o que ela chupa, né? Tá, tá bem. Segura. Pra segurar. Não é pra botar. Não. Boca não, Valentina. Ela tá apertando, tá apertando. Não. Seguritinha. Não, assim não. O Tati fica descendo tudo. Bora, Pedro.